Então, pessoal, vamos começar a aula de hoje, tá bom? Primeiro, quero desejar bom dia a todos e, por favor, para registrar a presença, coloquem o nome completo e a turma no chat, ok? Vamos, então, trabalhar. Semana passada, nós falamos sobre soluções, né? O que são soluções, misturas homogêneas, diferenciamos soluto, solvente e falamos de algumas formas de calcular a concentração das soluções, concentração comum, concentração molar e o título. Nós vamos continuar falando de algumas coisas importantes relacionadas à solução e hoje a gente vai trabalhar esse termo, né? Esse conceito aqui que é solubilidade. Solubilidade é uma coisa que eu acredito que muitos já estão falado, mas às vezes a gente não sabe definir exatamente o que seria isso. Então, eu vou colocar aqui na lousa a solubilidade, o conceito e eu já vou explicar, ok? Bom dia para quem chegou agora, depois, tá? Vê que o Guilherme chegou. Se precisar falar, gente, abre o microfone, quando eu enxerguei no chat. Tirar alguma dúvida. Vi que alguém entrou também. João, seja bem-vindo. O ovo entra na hora, né? Capacidade de os solutos. Pronto. Então, aqui, gente, tá a definição. Essa luz que tá na lousa, gente, é por causa da lâmpada, tá reflete. Se tiver muito ruim de ver, eu escrevo mais para baixo. Então, o que que é solubilidade? É uma propriedade física. É uma propriedade física. Toda substância vai ter uma determinada solubilidade. Ela é uma propriedade física, que indica a capacidade dos solutos se dissolverem no solvente. O quanto, né, que a determinado soluto vai se dissolver no solvente. Para uma solução ser formada, eu preciso tanto do soluto quanto do solvente. Por exemplo, sal em água. O sal vai ser o meu soluto, né? E a água é o solvente. Os dois juntos formam uma solução. Então, essa capacidade das substâncias de se dissolverem uma na outra, nós chamamos de solubilidade, ok? Em relação a esse conceito, nós podemos ter três tipos de solutos. De acordo com a solubilidade deles. Então, vou falar de cada tipo. Nós temos solutos que nós chamamos de solúveis. O que seria, gente, um soluto solúvel? É aquele que se dissolve no solvente. Então, ele consegue se dissolver. Bom dia, lindo. Bom dia, Gabriel. Escreve aí o nome. Preste atenção na aula. Vamos lá. Então, temos os solutos que são solúveis. Por exemplo, sal em água. O cloreto de sódio, ele é solúvel em água. É totalmente solúvel em água. Então, é um exemplo. Ele se dissolve muito bem. Isso tem a ver com as propriedades químicas e físicas dessas substâncias. O que pode ou não pode ser dissolvido, ok? Temos os solutos pouco solúveis. O que seria isso? São os solutos que têm uma dificuldade para se dissolver, né? Mas eles se dissolvem. Um exemplo é o hidróxido de cálcio, né? Que é a cal hidratada. Ele demora ali para dissolver. Você joga em água e fica aquela coisa, né? Porque ele não é tão solúvel assim. E, por fim, gente, nós temos os insolúveis. De acordo com o que eu expliquei aqui. Alguém poderia me explicar o que seria um soluto insolúvel? Vamos ver se vocês pegaram a coisa aqui. Temos os solúveis, os poucos solúveis e os insolúveis. Exatamente. Não se dissolve. Ele não se dissolve no solvente. Um exemplo é a areia. Se eu jogar areia na água, vai se dissolver? Não. Eu posso misturar milhões de vezes. Aquilo não se dissolverá. Então, a areia, a gente fala que é um solúvel insolúvel em relação à água. Só que agora, gente, vou fazer uma pergunta para vocês. Essa classificação, ela é fixa? Um soluto, ele sempre vai ser insolúvel, pouco solúvel ou solúvel? Vocês acham que determinada substância sempre vai ser o mesmo tipo? Ou vocês acham que isso pode mudar? Bom dia, Sara. O que vocês acham? Isso daqui é fixo ou pode mudar? Gente, olhem no chat que o Eric escreveu. É exatamente isso. E eu quero que vocês peguem isso. Por exemplo, o sal... A Ana saiu. O sal de cozinha, ele é solúvel em água. Então, o sal, ele é solúvel no solvente e água. Agora, se eu mudar o soluto, se eu mudar o solvente, perdão, dependendo de qual for, o sal não vai ser mais solúvel. Faça uma experiência. Pegue a acetona e jogue sal de cozinha lá. Vocês vão ver que não vai se misturar, porque o cloreto de sódio, ele não se mistura com a acetona, que é um composto orgânico. Então, para a acetona, o cloreto de sódio é insolúvel. Então, isso daqui varia de acordo com o solvente. Então, para um determinado solvente, um soluto pode ser solúvel. Para outro, ele pode ser insolúvel ou pouco solúvel. Então, isso vai variar. Ok? Então, quero que isso daqui fique bem claro para vocês. Vai depender do solvente, das interações que você tem entre o soluto e o solvente. Polaridade, algumas outras propriedades químicas e físicas dessas moléculas. É isso que determina a solubilidade. Ok? Alguma dúvida, gente? A Sara saiu. Vai com Deus. Me avise quando eu puder apagar a lousa. Para eu passar para o próximo. A aula vai passar hoje um pouquinho de 45 minutos, viu, gente? Porque tem uma quantidade maior de assuntos. Eu tenho que ir com calma, porque esses conceitos aqui, eles são básicos e importantes para a gente continuar nas próximas aulas. Sara, está com problema de internet? Está entrando e saindo? Nossa, gente, vocês estão tão mortos hoje. Apesar de que eu estou em uma mesa branca. Bom dia, professor. Quem é que falou bom dia, gente? Lucas. É, eu percebi, Érico. Eu achei que você não ia participar da aula. Que bom a gente fala. É tão triste nas aulas online, né? A gente fica olhando umas bolinhas com o rosto de vocês. Um é o Neymar. O outro está sem camisa. O outro aqui ainda não tem nem a foto. Essa é a visão. Ai, desculpa, Giovana. Professor, qualquer dião, broca a minha câmera aí para você ficar me vendo. Ai, tem alunos que morrem de medo de abrir a câmera, né? Ou o microfone. Hoje o Luiz nem está participando, né? Na aula de sexta ficou tocando o negócio da Globo lá. Sir. Oi. O que está escrito ali, a primeira palavra, debaixo do solúvel, dos três tipos? Varia de acordo com o solvente. Ok. Ixi, gente, a Sarah, eu acho que está com problema de internet. Podemos passar para o próximo tópico dentro de solubilidade? Pode, pode. Eu vou apagar o título, tá? Oi, Luiz. Só foi falar dele. Tudo bem? Tudo bom. Hoje não vai ter música do plantão da Globo, não, né? Igual sexta-feira. Hoje não, hoje não. Que bom. Que bom. Posso apagar, Giovana, pessoal? Vamos continuar? Por mim, sim, professor. Eu mudei a lousa, eu deixei ela fixa, então meio que aqui o espaço tem que acabar ficando na frente um pouco, mas depois eu saio. Só avisar como a Giovana fez. Vamos continuar aqui. Eu limpei ela, agora está bem melhor. Arrumei meu tripé também, que estava com problema. Professor, sempre investindo para trazer o melhor para vocês. Ai, está ruim aqui. Estou faltando o álcool. Agora, nós vamos estudar um conceito. Eu vou colocar um tópico aqui, seria o primeiro tópico, que é coeficiente de solubilidade. Ele é representado pelo símbolo C e o S. Cuidado para não confundir com o Césio, porque é a mesma representação, tá? O elemento químico Césio. Eu vou colocar a definição aqui para a gente entender o que se trata, tá? Então, coeficiente de solubilidade, a quantidade máxima de soluto. Se não tiver dano para entender a letra, me avisem, tá, gente? E a luz também. A quantidade máxima de soluto que se dissolve. Solve. Solve em uma... Aqui está a definição, tá? Destaquem aí isso no caderno de vocês, que é importante ter. Então, vamos lá, ó. A quantidade máxima de soluto, ou seja, o quanto de soluto que eu posso dissolver no máximo em uma certa quantidade de solvente. Isso que é coeficiente de solubilidade. Então, eu posso colocar tantas gramas de soluto em tantas gramas de solvente. Essa relação, eu falo que é o coeficiente de solubilidade. Detalhe. A certa temperatura. Então, eu preciso indicar a temperatura que eu estou falando. Porque a gente já vai ver daqui a alguns minutinhos que isso varia com a temperatura. É um fator determinante aí. Então, essa quantidade máxima que eu posso colocar de soluto no solvente, ela está em função da temperatura, principalmente. Tá bom? Então, isso é coeficiente de solubilidade. Isso é determinado experimentalmente. Então, por exemplo, a 25 graus Celsius, não, a 20 graus, perdão. A 20 graus Celsius, o coeficiente de solubilidade do cloreto de sódio é igual a 36 gramas por 100 gramas de água. O que isso significa, gente? Que nessa temperatura de 20 graus, eu consigo dissolver 36 gramas de sal em 100 gramas de água. Isso é o limite. Oi, Eduardo. Professor, é um CS ali? É. Coeficiente vem do C e o S vem de solubilidade. Bom dia, Isabela. Bora aí. Tudo bem? Vocês entenderam? Então, eu vou repetir. A 20 graus, o coeficiente de solubilidade do cloreto de sódio é 36 gramas por 100 gramas de água. Então, significa que eu consigo dissolver, no máximo, 36 gramas de cloreto de sódio em 100 gramas de água. Então, este é o coeficiente de solubilidade. Ah, professor, e se for 35 graus, vai ser outro valor? Porque muda em relação à temperatura. Ficou claro isso daí? Então, ele indica, ele é um limite. É o máximo permitido, vamos dizer assim, ok? Isso que é o coeficiente de solubilidade. Ele é específico para cada substância. Então, cada substância, gente, cada tipo diferente de soluto vai ter o seu coeficiente de solubilidade. E este também variando com a temperatura. Utiliza-se como padrão 100 gramas de solvente, tá? Sempre vai ser 100 gramas. Aqui, no caso, o solvente é água, mas poderia ser outro tipo de solvente, ok? Se não estiver entendendo, pergunto igual o Eduardo fez. Se bem que o dele foi dúvida de letra, né? Ele depende de dois fatores. Primeiro fator que o coeficiente de solubilidade depende é a quantidade de solvente. Então, vamos imaginar uma coisa. Eu tenho lá 100 gramas de água e eu coloquei 36 gramas de sal. O que acontece, gente, se eu for colocar mais sal nessa solução? O que vocês acham que vai acontecer? Vai se dissolver? Não, vai ficar aquele sal no fundo. É, o Eduardo já deu spoilers do próximo tópico. Mas, sim, não vai conseguir se dissolver, porque passou do coeficiente, passou do limite. Agora, Eduardo, e se eu jogar mais água? E se eu aumentar a quantidade de solvente? Eu vou conseguir dissolver aquele excesso de sal? O que vocês acham, gente? Eu coloquei mais sal do que eu dizia. Sim, sim. Então, vocês concordam comigo que quanto maior for a quantidade de solvente, maior vai ser o coeficiente de solubilidade? Se eu jogar mais solvente, mais eu consigo dissolver do soluto. Então, o coeficiente de solubilidade vai depender do quanto que eu tenho dissolvente ali. Se eu jogar mais água naquele recipiente, eu vou conseguir dissolver esse excesso de sal. E assim vai indo. Eu vou jogando mais sal, eu vou jogando mais água para compensar aquilo. Entendeu? Então, esse é o primeiro fator. Oi? É como se fosse estar meio que equilibrando. Você está tentando fazer um paralelo com a nossa primeira aula, né? Não é bem assim, porque a gente não está falando de reação química, tá? É mais no sentido de tentar solubilizar tudo aquilo, né? Dissolver tudo aquilo, tá? Gente... Ih, o professor tem uma pergunta no chat aí, ó. Vai, lê aí para mim alguém, por favor. Não dá para eu ver. A Kathleen perguntou se o exame de sangue é realizado por solubilidade. Se o exame de sangue é feito... Na verdade, eles usam ali algumas técnicas que... Eles usam algumas técnicas, né, de espectrometria. Umas coisas bem complexas para determinar a quantidade de substâncias que tem ali. Mas não tem a ver com solubilidade, tá, Kathleen? Eu não entendi direito a sua pergunta. Se você quiser depois formular ela lá no WhatsApp, manda um áudio. Você sabe que o professor adora áudio, tá? Voltando. O segundo fator, gente, é quem? Temperatura. Ele é o mais importante. É a temperatura, né? O que vocês acham, gente? Se eu aumentar a temperatura, vocês acham que o coeficiente de solubilidade, ele aumenta ou diminui? O que vocês acham? Diminui? Depende, Eduardo. Para a maioria dos sais, aumenta. Então, se eu aumentar a temperatura, eu aumento o coeficiente de solubilidade. Mas alguns poucos, ao contrário. Se eu aumentar a temperatura, eu vou diminuir o coeficiente. Vamos ver, por exemplo, do cloreto de sódio. Eu trouxe essa tabelinha aqui para vocês verem. Então, eu tenho o valor de temperatura e o coeficiente de solubilidade. Eu trouxe três situações para vocês verem como que varia. Então, a 30 graus Celsius, o coeficiente de solubilidade do cloreto de sódio é 36,9 gramas. Já a 40 graus Celsius... Perdão, é 3, tá, gente? 36,3. Já a 40 graus Celsius é 36,9. E a 50 graus Celsius é 37,9 gramas. Então, o que está acontecendo? Quando eu aumento a temperatura, neste soluto, eu aumento o coeficiente de solubilidade. Para a maioria dos sais, isto é verdade. Então, anotem aí, porque eu não vou colocar isso na lousa. Para a maioria dos sais, quando eu aumento a temperatura, eu aumento o coeficiente de solubilidade. Eu aumento a quantidade máxima que eu posso dissolver de soluto. Agora, tem outros casos que é o contrário, tá? A Ketlin saiu. Certo? Então, esses são os dois fatores, é temperatura e quantidade de solvente. Aqui, gente, nós estamos falando de solutos líquidos e sólidos, tá? Solutos líquidos e sólidos. Os gases, a gente vai falar nos minutos finais da aula, né? Solutos gasosos. Porque o comportamento deles é diferente. Tudo isso que a gente está falando, a gente está pensando em solutos sólidos. Principalmente, alguns líquidos também. Ok? A gente está dando para acompanhar a aula, está tranquilo? Tá, pô, tá. Tá bom, obrigado. Posso apagar? Estou na frente de alguém. Mais uns segundinhos. Isabela, bom dia, tudo bem? Está vendo a aula? Cadê? Bom dia, Prô. Está com uma voz de cansada? Está com sono? Ah, vai. Está conseguindo entender? Sim, professor. Eu já copiei também. Ai, olha que... Meu Deus. Hoje é meu dia de felicidade. Posso apagar, gente? Eu fico pensando, como que deve ser chato ver essa aula gravada, né? Porque a pessoa, ela pode dar um print e copiar, né? Aqui tem que ficar esperando, né? Ai, ai, ai. Vamos lá, então. Em relação ao coeficiente de solubilidade, a gente pode definir três tipos de soluções. A gente vai falar isso agora. Vamos lá. Ai, a aula vai passar um pouquinho de meio-dia, gente. Eu peço desculpa, porque esse assunto não tem jeito. Se eu só despejar aqui e falar, ninguém vai aprender nada. Química é assim. Tem que ir com muita calma, né? Então, tópico dois. Tipos de soluções. Atenção, então. Agora a gente vai entrar naquele negócio que o Eduardo deu spoiler, né? Em relação, então, à solubilidade, a gente pode classificar as soluções. Oi? Eu não fiz nada. Você falou corpo de... aquele negócio no fundo. Foi mal. Ah, mas não tem problema, não. Ele até previu a matéria aqui. Isso mostra que ele sabe. Gente, primeira coisa. Solução saturada. Primeira coisa que a gente vai definir. A quantidade de soluto é igual ao coeficiente de solubilidade. Então, quando eu falo que uma solução está saturada, é porque tem a máxima quantidade de soluto que eu posso. Então, é igual ao valor do coeficiente. Então, se eu tiver 100 gramas de água e tiver 36 de sal ali, essa solução, ela está saturada no limite, né? Sabe quando a gente fala Nossa, eu estou saturado de vocês. Eu estou no limite desses terceiros anos. Entendeu? Então, eu estou... A quantidade de solutos está no limite. Ok? Então, isso é solução saturada. E, gente, que solução insaturada? Vamos ver se vocês pegaram as coisas. Nunca ouviu esse termo? Nossa! É normal o professor falar Eu estou saturado. O que seria a solução insaturada? Que não está saturada? Ai, meu Deus. Não, a quantidade de soluto é menor. Ela está bem abaixo do limite. Então, a quantidade de soluto é menor. Ela é insuficiente. Ela é menor do que o coeficiente de solubilidade. Então, tem pouco soluto ali. Está muito mais diluída aquela solução. Tem muito mais solvente do que soluto. Está bem fraquinha, né? Agora, gente, e super saturada? O que seria uma solução super saturada? Passou do limite? Oi? Passou do limite? Passou do limite. Ela está maior. A quantidade de soluto está maior do que o coeficiente. Passou do limite. Aí, gente. Ô, Eduardo. O que você falou que ia acontecer se eu colocasse muito sal na água? O que ia acontecer com o sal, Eduardo? Ia ficar no fundinho. É a mesma coisa do açúcar. Exatamente. Nas soluções super saturadas, eu formo uma coisa chamada corpo de chão ou corpo de fundo, que é precipitado. Aquele excesso de soluto, ele desce. Ele se deposita no fundo. Por que isso, gente? As soluções super saturadas, elas são muito instáveis. Tipo, você jogou muito sal lá. Ele até vai se dissolver, mas qualquer coisa que você esbarra ali, você bater no recipiente, desce tudo. Porque aquilo é instável. Tem muito soluto. É muito soluto. Então, ele vai se depositar no fundo, formando esse precipitado. Então, isso daqui é típico das soluções super saturadas, ok? É quando se fosse unescal no leite, quando fica aquele fundinho? Exatamente. Porque já ultrapassou o coeficiente. Por mais que, quanto mais você jogar ali de soluto, não vai mais dissolver. O solvente já não consegue mais. A não ser se você jogue mais solvente. Se você jogar mais leite, como eu disse, aí você vai conseguir solubilizar isso que está aqui, no fundo. Eu teria que jogar mais água nesse caso. Certo? Então, lembrem disso. Ah, e quando eu tenho um soluto insolúvel? Ele desce automaticamente. Ele nem se mistura. Se eu jogar areia, gente, o que vai acontecer? Se ela for mais densa, óbvio, né? Se ela for mais densa, ela desce. Porque se for menos densa, ela vai ficar boiando. Mas, se esse soluto for mais denso do que o solvente, ele vai descer na hora. Se ele for insolúvel. Dica para atividade. Gente, estamos entendidos disso? Desses três tipos? Saturada, insaturada, super saturada. Ou, tem um nome diferente, ó. Saturada com corpo de chão. É o nome da super saturada. Com corpo de fundo ou corpo de chão. Ela pode receber esse nome também. Solução saturada com corpo de fundo. Porque ela já atingiu o limite. O resto desceu, né? Tranquilo, meus caros. Podemos passar para o próximo? Peraí, peraí, peraí. Também a gente confia. Ok. A aula está tranquila? A gente está dando para entender esses conceitos? Está assim, professor. Está bem de boa. Que bom. Espero que continue assim. Professor, todo o bimestre. Oi, Eduardo. Diga. Está escrito precipitado embaixo do corpo de fundo? Isso, gente. O nome do corpo de fundo pode ser também precipitado. É um termo mais técnico, mais bonito. Muito mais utilizado pelos químicos. Precipitado. Porque ele precipitou, né? Ele desceu. Avisem quando eu puder mudar. Você viu esse assunto no ano passado? Acredita que isso daqui também é do segundo ano? É retomado isso daqui. É que eu vou começar a explicar semana que vem equilíbrio químico heterogêneo. E aí eu preciso que vocês saibam essas coisas de soluções. Eu já aprendi isso daí, pro. Quem falou? Isa? Você aprendeu quando? Aprendi com o Clóvis, professor. Com o Clóvis? Entendi. Nossa, faz muito tempo. Muito tempo mesmo. Entendi. Tem algumas coisas que você lembra, né? Eu lembro. Tem até os cadernos dele cheio de lição. Ele é no presencial ainda, né? Aham. Entendi. O Clóvis, ele dá aula de química, né? Pro primeiro ano, né? Vamos lá. Ciências também, se eu não me engano. Ah, é. Dá aula de ciências também. Agora nós vamos falar sobre curvas de sobrupção. Tá onde, mano? Oi? O microfone ficou aberto. Agora a gente vai falar sobre curvas de solubilidade. Ele é um tipo de gráfico, gente, que ele mostra a variação da solubilidade em função da temperatura. Então, ele é um gráfico que mostra a variação da solubilidade. Esse do pescoço está do menos. Em função da temperatura. Vou mostrar aqui como a gente constrói esse gráfico, tá? Essa curva de solubilidade, melhor dizendo. Então, nesse eixo x, é o eixo da temperatura, né? Normalmente em graus Celsius. E aqui, o eixo y, o coeficiente de solubilidade, tá? Eu vou dar o exemplo do nosso sal de cozinha, o NaCl que a gente estava vendo. Então, aqui eu coloco os valores de temperatura, 10 graus, 20 graus, 30 graus, 40 graus. E aqui eu vou colocar os coeficientes de solubilidade, que é gramas, né? Gramas por 100 gramas. 35 gramas, 40 gramas, 45 gramas. Vamos ver aqui, então. A curva de solubilidade do cloreto de sódio, ela é mais ou menos assim. Aproximadamente assim. Então, eu posso procurar, por exemplo, em tal temperatura, quanto que vai ser o coeficiente de solubilidade? Assim dizer, então, a 20 graus, nós temos o coeficiente lá que a gente tinha feito, que é 36 gramas, né? Aproximadamente. Então, esse exemplo aqui é o NaCl. Vocês entenderam? O que esse gráfico mostra? O quanto a solubilidade vai mudando em relação à temperatura. Nesse caso, quanto mais eu aumentar a temperatura, mais a solubilidade aumenta. Então, isso é uma curva de solubilidade. Ela sempre vai ser curva. Porque ela está em função da temperatura. Ok? Sempre vai ser. Não é reta. Se fosse reta, ela não estaria em função, né? Isso daí tem a ver com matemática. Ok? Gente, deu para entender mais ou menos como que é a carinha dessa curva de solubilidade? Agora. Vamos supor que eu, usando sal, eu prepare outros tipos de soluções com quantidades diferentes. Por exemplo, eu vou pegar uma solução que o coeficiente de solubilidade, ele se encontra aqui. Outra que se encontra aqui. E outra que se encontra aqui. De acordo com esses pontos da minha curva, eu consigo dizer se a solução é saturada, super saturada ou insaturada. Como assim, professor? Professor, percebam que este ponto aqui, ele está abaixo da curva. Então, tem pouco soluto. Tem pouco sal. Então, essa solução vai ser o quê? Insaturada. Qualquer coeficiente, qualquer solução que tiver com coeficientes nessa área do gráfico, vai ser insaturada. Ficou claro, gente? Se sempre estiver abaixo da linha da curva, vai ser insaturada essa solução. Agora, essa linha está bem na curva, gente. A solução vai ser o quê? Saturada ou super saturada? Saturada. Vai ser saturada porque ela está no limite. Ela está bem na curva do coeficiente. Então, ela vai ser o quê? Saturada. E essa daqui, gente, que está acima da linha da curva, né? Eu tenho um coeficiente maior. Ela vai ser o quê? Super saturada. Super saturada. Então, vocês viram que com a curva de solubilidade, eu consigo determinar. Olhando os pontos, o quê que é insaturado, o quê que é saturado e o quê que é super saturado. Ok? Ficou claro isso daqui? E eu posso colocar várias substâncias na minha curva. Eu vou representar isso para vocês verem. Eu vou colocar mais, por exemplo. Uma aqui, ó. Vou colocar o KNO3, que é o nitrato de potássio. E eu vou colocar o sulfato de lítio. Eu tenho três substâncias. Eu pergunto para vocês, gente, qual dessas substâncias diminui a solubilidade quando aumenta a temperatura? Se eu fosse olhar as três linhas, qual dessas três substâncias a solubilidade está diminuindo enquanto aumenta a temperatura? O LiSO4, o NACL ou o KNO3? O LSO4. O sulfato de lítio. Está vendo que a linha está descendo? É perceptível isso daqui. Eu estou aumentando a temperatura, mas a solubilidade está diminuindo. Agora, o nitrato de potássio e o sal de cozinha, quando eu aumento a temperatura, eu aumento a solubilidade. Então, dica. Na atividade de casa, lá do Classroom, vai ter uma curva com várias substâncias e vocês vão ter que comparar. Vocês têm condições de fazer isso daí na atividade? Comparar substâncias? A gente pode colocar várias. Plutar várias substâncias nesse gráfico, para a gente comparar. Peraí que eu não entendi, professor. O que é para fazer? Se você passar isso na lição. Eu vou pedir, por exemplo, Lucas, qual dessas substâncias diminui a solubilidade enquanto se aumenta a temperatura? Você é capaz de me dizer isso, Lucas? Ah, tá. Claro. É isso. Comparar. Do mesmo modo que eu posso dizer quais são as que aumentam. E eu posso também perguntar qual é o valor do coeficiente de solubilidade. É só você olhar aqui, ó. Você vai olhar a temperatura e você vai olhar o valor. E você vai dizer para mim, entendeu? É que esse gráfico está bem mal feito, mas os gráficos da atividade vão estar bem bonitinhos. Com os valores do coeficiente e com os valores da temperatura. É só um e um e o outro. E o ponto de intersecção vai ser o valor, né? Sim, sim. Certo? Então, é isso. 11h52, temos oito minutos. Eu vou falar agora de duas coisas finais. Como calcular o coeficiente de solubilidade. Tem uma fórmula para isso. E, por fim, a gente vai falar de como que os gases... Como que é a solubilidade dos gases nos líquidos. E tem umas particularidades. Vou dar um minutinho aí para vocês. Deixa eu ver aqui o chat como que está. Deixa eu ver. A Sara escreveu o nome. Acho que não. Está tão instável a internet dela. Sara, cadê você? Coloca o nome aí, Sara. Então, pode confirmar o Vinícius, Sara, Pietra. Oi, Pietra. Tudo bem? Pedro, Nicolás, Mariana, Luiz, Lucas, João Pedro, Isabela, Isaac, Guilherme Verona, Júlia, Giovanna, Gabriel. Fico feliz que ele esteja aqui. É o que é Eduardo, Ana. Nós temos 18 alunos. Continuar aqui. Posso apagar, gente? Por mim, sim, professor. Ah, uma coisa que eu esqueci. Voltei. Fui pegar um cafezinho. Olhando no geral, qual desses três sais tem a maior solubilidade? O que vocês me diriam? Nitrato de potássio, cloreto de sódio ou sulfato de nítio? O que vocês imaginam, gente? Sim, é o KNO5. KNO3. Por quê, gente? É 3. É um 3, tá? Porque a curva é muito mais acentuada. Então, vocês conseguem ver isso. A curva é muito mais acentuada. Em baixas temperaturas, eu já tenho um valor muito maior. Então, o KNO3, né? Ele é o que tem maior solubilidade. Você pode conferir isso em qualquer ponto. Ele vai ter a maior solubilidade. Ok? É nitrato de potássio. Cloreto de sódio e sulfato de nítio. Vocês não aprenderam como dar nome ao sais, né? Vocês não sabem ler as substâncias químicas, né? Alguém ensinou isso pra vocês? Ah, pra mim, esse ali embaixo é o Liso4, pô. Liso4, meu Deus. É sulfato de nítio. É, gente, você, infelizmente... Se eu tivesse um tempinho, eu ensinava pra vocês como escrever o nome das substâncias químicas. Infelizmente, vocês têm muitos déficits, né? Tô tentando fazer um milagre esse ano. Posso apagar? Sim. É por isso que eu fico com dó de quem vai prestar o Enem. Você pega ali a prova de química, dá vontade de chorar. Chorar é pouco. E a de física, então, gente? Que lá ali é o demônio. Difícil. Quero estar bem longe. É, mas o Enem é importante, né? Mas esse ano, a sorte é que os conteúdos que eu tô ensinando, eles caem bastante. Então, pelo menos, vocês podem ter um... Ter um melhor aproveitamento no Enem. É... Cadê? Ai, perdi aqui. Vamos lá. Quarto, nem sei qual que é o tópico. Agora a gente vai ver a fórmula pra calcular o coeficiente de solubilidade. Eu sempre vou usar um padrão, que é 100 gramas de solvente, tá? Sempre. Normalmente a água. O coeficiente de solubilidade é em relação a 100 gramas de solvente. A fórmula, gente, é a seguinte. Cs, a nota E, é igual a 100 vezes massa do soluto, M1, a gente viu isso semana passada, dividido por M2, que é a massa do solvente. Então, esta é a fórmula do coeficiente de solubilidade. Vamos treinar. Vamos fazer um exercício. Vamos supor que eu tenho 15 gramas de acetato de chumbo. São dissolvidos. Atenção que vocês vão fazer isso na lição de casa. Dissolvidos em 30 gramas de água. Sir. Oi? O que está escrito ali em cima? A luz está pegando? 100 gramas de solvente. Essa lâmpada aqui. Ai, que saco. Vamos ver. Eu quero que vocês calculem pra mim o coeficiente de solubilidade dessa solução. Então, eu peguei 15 gramas do acetato de chumbo, misturei em 30 gramas de água. Qual que vai ser o coeficiente de solubilidade desta solução? Vocês querem fazer ou eu faço com vocês? Eu sei que tem uns rápidos aí que já conseguem calcular, né? M1. Vocês têm que identificar quem que é o M1, ó. É o acetato de chumbo? É o M1? E a água? O centro é parte da fórmula? Oi? O 100 faz parte da fórmula? Boa pergunta, Eduardo. Sim. O 100 multiplica essa divisão aqui. Precisa do 100. Porque a gente está falando de 100 gramas, entendeu? É o padrão, ó. Eu só falo em coeficiente de solubilidade com 100. Será que é 20? 100 que multiplica 15 dividido por 30. Quanto que dá, gente, 15 dividido por 30? Dá meio, né? Meio. Ixi, Eric. 100 vezes meio dá 50. Qual que é a unidade de medida? Atenção. 50 gramas por 100 gramas. É assim que a gente escreve, tá? 50 gramas de soluto por 100 gramas de solvente, que é água. Este é o coeficiente de solubilidade dessa solução. Deu para entender como calcula? Professor, então a unidade de medida é grama por 100 gramas. Isso, exatamente. Gramas por 100 gramas. Gente, anota isso daí, ó. É a unidade, ó. É a unidade de medida. Vocês têm mania de não colocar a unidade de medida. Eu estava olhando a lição da semana passada. Muita gente... Calcule a concentração. Aí coloca lá um valor. Não coloca se é grama por litro, se é mol por litro. Cuidado. Agora, e se ele perguntasse assim, ó. Levando em conta esse coeficiente, quantas gramas de água... Quantas gramas de soluto eu vou precisar dissolver em 80 gramas de água? Aí é só fazer uma regra de três. Então, por exemplo, ó. Se a gente sabe que 50 gramas de soluto eu dissolvo em 100 gramas de água, Se eu quiser dissolver em 80, eu vou precisar de x. Tá, eu calculo aqui. Então, tendo o coeficiente de solubilidade, eu posso fazer vários cálculos. Pra descobrir massa de água, pra descobrir a massa do soluto. É só você montar uma regra de três. Tá? Professor... Oi? Eu não entendi essa parte da regra de três. Ah, então eu vou explicar de novo. Desculpa, é que eu tô... É que já é meio de um, eu tenho medo de vocês começarem a sair. Vai que a aula tá chata. Enfim. Vamos lá. O coeficiente não é 50 gramas por 100 gramas? Significa o quê, Eduardo? Que eu posso dissolver 50 gramas de soluto em 100 gramas de solvente. Aí vamos supor que ele pergunte pra você, Eduardo. Ah, tá. E se eu quiser... E se eu utilizar 80 gramas de solvente? Quanto de soluto que eu posso dissolver? Então, eu vou fazer uma regra de três. Se, na condição normal, 50 gramas de soluto são dissolvidas em 100 gramas de água, em 80 gramas de água eu vou dissolver X. Então, eu faço a regra de três. Alguém pode fazer essa regra de três pra mim? Quanto que vai dar, gente? Eu não fiz aqui. Você entendeu, Eduardo? Entendi, entendi. Quanto que dá, gente? 80 vezes 50 vai dar 400. Vai dar 4? Não. 40? Não, meu Deus. 4 mil. Não, 40 gramas vai dar X? 40, né? Faz aí. Eu acho que é 40, porque vai ser 400 dividido por 100. Então, percebam que se eu tiver uma quantidade menor de água, eu vou ter uma quantidade menor de soluto. Na verdade é 400. Eu acho que é 4, agora pensando bem. 80 vezes 50 dá 4 mil, né? Ou é 400? 4 mil. 4 mil. É 40, não tá certo. Ah, tá. Então, gente, vai ter um exercício igual esse na atividade. A partir do coeficiente que você calculou, você pode descobrir a massa de soluto, se eu mudar a quantidade de solvente. Ok? Então, atenção nisso. Então, com 80 gramas de água, eu só consigo dissolver 40 de soluto. Em 100 gramas de água, eu consigo dissolver 50. Tem uma proporção aí, né? E 120? 60 gramas. E 140? 70 gramas. Tá vendo? A Pietra saiu. Desculpa, a gente viu ter passado do horário 3 minutos. Agora a gente vai para a parte final da aula. É muito assunto. Às vezes, eu vou preparando a aula ali, eu me empolgo. Aí, quando você vê, no presencial, isso daqui é para ter trabalhado em duas aulinhas, de uma hora e meia, né? Então, dá para levar vocês no laboratório, né? Dá para fazer bastante coisa legal com esse tema. Tranquilo, gente? Posso apagar? Eu vou tentar ser rápido nessa parte dos gases, tá? Meio de 10, a gente termina. Espero que todos tenham colocado o nome no chat. Vamos lá. Tópico 5. Agora, não sei se é 5, se é 6, já não. Vamos falar da solubilidade dos gases em líquidos. Quem que entrou aí? Professor, fica suave, vai com calma. Depois o pessoal assiste na gravação. Mas é justamente porque o pessoal, se ver a aula muito longa, vai desistir. Se bem que eu não posso fazer nada também, né? Nossa, mas ver a aula na gravação deve ser mó triste, né? Porque aqui dá para interagir, ladrão, né? Então, mas o que eu estou falando? Aí eles veem a gente conversando, dando risada, essa tela parada, eu esperando vocês copiar. Realmente, é difícil. Enfim. Não, professor, relaxa, porque é só ir pulando. É, tem isso também. Gente, em geral, os gases, eles são pouco solúveis nos líquidos. Tem dois fatores que influenciam a solubilidade dos gases. O primeiro é a temperatura. Tem uma regra que diz que quanto maior a temperatura, menor é a solubilidade. É como se, se aumentasse a temperatura, o líquido tentasse expulsar aquele gás que está dissolvido. Um exemplo, já foram beber Coca-Cola fora da geladeira, quase não tem gás. Por que que não? Porque a temperatura é maior, o gás solubilizado ali é menor, né? Então, para o refrigerante ter bastante gás, tem que deixar na geladeira e bem fechado. Porque se a temperatura é menor, a solubilidade do gás é maior. Certo? Oi? É a solubilidade dos gases ali na luz? É, dos gases em líquido. Então, repetindo, gente. Quanto maior a temperatura, menor a solubilidade do gás. Então, o exemplo é refrigerante quente. É horrível, bebê. Horrível. Para o refrigerante estar bom, estar com uma quantidade maior de gás dissolvido, ele tem que estar gelado, ele tem que estar em menor temperatura. Ok? É, então a temperatura é o primeiro fator. O segundo é a pressão. Sempre quando a gente está falando de gás, a gente lembra de pressão, né? Lembra quando eu falei do KP, que é constante de equilíbrio para os gases? A gente utiliza a pressão, né? Existe uma coisa chamada lei de Henry. Eu não sei que químico que foi que criou essa lei, agora eu não lembro o nome dele. O que o Henry diz? Que a pressão é proporcional à solubilidade. Uma é proporcional da outra. Então, a pressão do gás, ela é proporcional à solubilidade dele. Então, quanto maior for a pressão, maior é a solubilidade. O gás sob pressão, ele vai estar muito mais solúvel no líquido. Por isso que para invasar os refrigerantes, utiliza-se alta pressão. Para eu colocar o gás carbônico ali na minha Coca-Cola, eu invaso. Tem uma pressão muito grande ali dentro da garrafa. Agora eu pergunto para vocês. Por que quando a gente abre o refrigerante, sai tudo de uma vez? Por quê? Porque solta a pressão. É um lindo, de várias vezes. O Eric respondeu aí. Quando você abre a... Ai, meu Deus, como é que eu dou daquele negócio? Tampa. A pressão do meio é menor. E se você fazer isso muito rápido, tem uma diferença de pressão tão grande que o gás já não consegue mais se dissolver naquele líquido. A solubilidade diminui, que é inversamente proporcional. Se eu diminuo a pressão, eu diminuo a solubilidade. Então, como ele não consegue ficar ali, ele tem que sair. Então, se eu fazer isso muito rápido, sai aquela espuma, tudo para fora. Então, olha como que a química está presente no nosso dia a dia. Como esses conceitos estão presentes no nosso dia a dia. Tanto que quando você chacoalha, a pressão aumenta tanto que o refrigerante entra em cola. Exatamente. Exatamente. Tem um desafio que eu proponho a vocês lá na atividade, que tem a ver com isso daqui. É a questão 5 da atividade. Pergunta, o que o mentos tem a ver? Oi? O que o mentos tem a ver? Que explode? Não, o mentos é uma reação química que acontece entre uma coisa que tem na bala ali e o ácido fosfórico do refrigerante, da Coca-Cola. É uma reação química, não tem a ver com isso, tá? Gente, tudo bem? Antes de vocês saírem, eu vou só encerrar a gravação, tem alguns recadinhos para dar? Acho que deu para entender bem a aula de hoje, né?